A Marcha para Jesus é considerado o maior evento cristão do Piauí. No dia 7 de junho, o evento promove sua 11ª edição, reunindo pessoas de todas as idades e crenças. Confira no VT. Sensibilizar a população e promover a paz são alguns dos objetivos da Marcha para Jesus, o evento que reúne pessoas de todas as idades e crenças. A Marcha tem tomado essa proporção. No início, a gente via alguma rejeição ainda da Marcha. Mas, no decorrer dos anos, a Marcha caiu na graça do povo, nem só do povo evangélico. Eu posso dizer também que, no início, algumas igrejas evangélicas não tinham aderido ainda à Marcha, devido a não conhecer. Mas depois, com o tempo, hoje ninguém segura mais a Marcha. A Marcha vai para a Marcha quem é povo de Deus. E, no ano passado, eu fiz uma convocação para quem fosse povo de Deus vir marchar. E eu vi que, no ano passado, o Estran me deu uma porcentagem de 40% que estavam na Marcha não eram evangélicos, eram os católicos. Porque a Marcha não é de uma denominação. A Marcha não é de uma igreja. A Marcha é para Jesus. Em Teresina, o evento vem crescendo ano a ano. A primeira marcha foi realizada em 1989, sempre abordando temas de interesse social. E hoje, o evento se prepara para a sua 11ª edição, propondo uma reflexão sobre a paz no trânsito. É o tema de paz no trânsito, devido ao trânsito hoje em Teresina. Você vê como é caótico hoje o trânsito em Teresina, né? Para a gente sair do centro, da zona leste para o centro, você vê quanto tempo se gasta para chegar no centro. Então, devido a isso, a gente vê também a quantidade de acidentes que tem acontecido em Teresina. Devido a esse trânsito terrível. Eu estive visitando a HUT e vi que naquele dia que eu estava visitando, 95% eram pessoas acidentadas de imprudência no trânsito. Devido a isso, nós colocamos que paz no trânsito, para que tenha uma conscientização maior, a gente possa ter mais consciência de que a gente possa dirigir com prudência, evitar esses acidentes e, às vezes, até que o acidente seja fatal. A Marcha para Jesus é considerada o maior evento cristão do Piauí. Em 2011, cerca de 130 mil pessoas participaram do evento. Para este ano, a expectativa de público é de 170 mil participantes. A Marcha para Jesus vai contar com 12 trios elétricos durante o percurso, que sai do Balão do São Cristóvão, à Praça do Flipiza. Os órgãos de segurança, como Polícia Rodoviária Federal, S-Trans e Polícia Militar, vão estar presentes durante a marcha. A Marcha para Jesus tem se tornado o maior evento evangélico hoje do Piauí. Nós começamos em 89 e, quando nós começamos, nós começamos, na verdade, com uma Kombi, uma Kombizinha daquelas comum, com sons em cima, no centro de Teresina, em que, às vezes, eu fechava um olho e abria o outro, às vezes, com vergonha. Nós começamos, tínhamos 150 pessoas nas ruas marchando. E o ano foram seguindo, foram seguindo. E hoje, o ano passado, você tem uma ideia, nós tivemos 130 mil pessoas nas ruas declarando o Senhorio de Cristo Jesus. Então, para mim, foi o maior evento no ano 2011, né? Agora, já para este ano, a nossa expectativa é termos ali 170 mil pessoas. com a ajuda, assim, do S-Trans, da Polícia Militar, da Polícia Rodoviária Federal, que tem os ajudados, os auxiliados. Anote, então, aí na sua agenda que a Marcha para Jesus é no dia 7 de junho, às 3 horas da tarde, saindo do Balão do São Cristóvão até a Praça do Fripeza. Começou nesta quarta-feira e vai até o próximo domingo, a décima semana de museus. Em Teresina, o Museu do Piauí elaborou programação especial que vai desde a visita guiada no museu até apresentações culturais. Palestras, mesa redonda, visitas guiadas no museu e exposição de montagens fazem parte da programação elaborada para o Museu do Piauí durante a realização da décima semana nacional de museus. Hoje, a solenidade de abertura contou com a presença do assessor da presidência do IBRAM, Luiz Renato Costa, presidente da FUNDAC, BID Lima, bem como diretores de casas de cultura e participantes inscritos para os cursos que serão ministrados de hoje até o próximo domingo. Esse projeto tem dois objetivos. Um é juntar todo o setor museu do Estado, os museus, os profissionais, os professores, os estudantes, as pessoas interessadas, para debater essas políticas e esses temas, ouvi-los no sentido de aprimorar e discutir. E o segundo objetivo, que começa com a assinatura de um acordo de cooperação técnica, é pactuar uma agenda de trabalho com o Estado do Piauí, de acordo com as prioridades do Estado e do ritmo adequado para o Estado e possível para o IBRAM, para a gente desenvolver o que for necessário e identificado aqui como importante para o setor aqui no Estado. Os museus brasileiros passam por fase de reestruturação e fortalecimento. A décima semana nacional será uma oportunidade de promover o debate sobre o desafio de trabalhar com a memória numa era de fragmentação de fronteiras entre o passado, o presente e o futuro. Acredito que hoje é um dia muito importante para o Museu do Piauí, para a Fundação Cultural, para todo o nosso Estado, porque nós assinamos um importante acordo, um acordo que é um termo de cooperação técnica entre o IBRAM, que é o Instituto Brasileiro dos Museus, através do Ministério da Cultura, e a Fundação Cultural do Estado do Piauí. Isso só vem a fortalecer as nossas políticas públicas, a nossa gestão e, principalmente, conseguir financiamento. A Semana de Museus envolve 1.114 instituições culturais em todo o país, com programação de 3.420 eventos, o que inclui visita a museus, exibição de filmes e espetáculos culturais. Essa semana é uma semana que a mídia se volta para essas casas de memória. E esse momento é importante porque nós estamos recebendo o projeto Conexões. Durante esses dois primeiros dias do evento, nós vamos ter aqui o pessoal do Instituto Brasileiro de Museus assinando, já assinou ainda pouco, um acordo de cooperação técnica com o Estado do Piauí, através da Fundação Cultural do Piauí, e reativando o nosso sistema estadual de museus. Eu acredito que é um momento muito importante e que, com certeza, a área museológica do Piauí vai ter grandes avanços. E o Nordeste tem se destacado no mundo da literatura. Uma recente pesquisa revela que a região é a terceira maior potência na compra de livros. No Piauí, podemos destacar diversos autores que fazem nome no Estado. De acordo com a recente pesquisa divulgada pelo IBGE, o brasileiro anda gastando mais com livros. Só no ano de 2011, os leitores investiram quase R$ 8 bilhões na compra de livros e publicações impressas. Tanto interesse pela literatura rendeu à região Nordeste o terceiro lugar no mercado, com R$ 1,3 bilhão em consumo. A literatura piauiense conta com grandes nomes. Na costeciva, se consagrou como o maior poeta telúrico do Piauí. A CIS Brasil escreveu mais de 25 livros. E Torquato Neto tornou-se popular por suas obras e composições musicais em parceria com Gilberto Gil e Caetano Veloso. Uma das grandes revelações da literatura piauiense é o jornalista e colunista social Rivanildo Feitosa, que recentemente lançou o livro Reflexões de uma Cadela Viralata, que traz no enredo as aventuras da Cadela Sabiá, que sonha em ser mulher. O advogado Lucas Vila também é um dos jovens e promissores escritores piauiense. E lança em breve a obra O Demônio de Nietzsche. Esse livro foi produto de uma pesquisa minha no mestrado em Filosofia, Ética e Epistemologia da Universidade Federal do Piauí. E a ideia surgiu quando eu tive que determinar um tema para o meu projeto no mestrado. E como Nietzsche é um filósofo com quem eu sempre tive muita afinidade e, de certo modo, a pesquisa se adequava também à linha de pesquisa do meu orientador, professor Luizide Oliveira, assim surgiu a ideia de escrever a dissertação sobre esse tema. E foi justamente essa dissertação de conclusão do mestrado que fundamentou esse livro. Sobre o conteúdo, o que traz o livro? Bom, o livro tenta fazer uma leitura de alguns conceitos fundamentais da filosofia de Nietzsche a partir de uma perspectiva pouco comum. Geralmente se trata Nietzsche como um filósofo de rupturas com a tradição filosófica. E a minha ideia é demonstrar que nem só de rupturas a filosofia de Nietzsche é feita, mas também de muitas continuidades com filósofos que aparentemente Nietzsche apenas combatia. Então a ideia é mostrar, a partir do niilismo de Nietzsche e do conceito do eterno retorno, que existe no fundo da filosofia de Nietzsche um modelo de ética do cuidado de si ao molde, por exemplo, dos estoicos e dos socráticos, que eram teoricamente adversários filosóficos de Nietzsche. O escritor conta ainda como surgiu interesse pela escrita. Eu sempre gostei muito de escrever, sempre escrevi muito em todas as áreas. Eu tenho livros publicados de poesia, gosto muito de literatura, escrevo também na área de direito. Então escrever é algo com que eu já tenho afinidade, não só em razão da carreira acadêmica, de também outras experiências literárias, mas até da advocacia, que é algo que exige da gente muita escrita. E agora vamos saber os principais eventos deste final de semana no Piauí. Veja a agenda dos municípios. Nos dias 21 e 27 de maio é realizada a oitava edição da amostra Piauí Sampa. O evento tem como objetivo divulgar as potencialidades turísticas e econômicas do Estado e será realizado no Shopping Eldorado, em São Paulo. No estande de Teresina serão distribuídos materiais promocionais da capital, como brindes, vinculados vídeos e realizadas degustações de produtos regionais, como a cajuína, além da apresentação oficial do curso de Teresina. A Associação de Criadores do Médio Parnaíba e a Prefeitura de Floriano realizam a 42ª Exposição Feira Agropecuária de Floriano. O evento se constitui como uma das maiores promoções regionais para o desenvolvimento da pecuária piauiense. No domingo, dia 20, a partir das 17 horas, tem a abertura oficial, com a apresentação cultural. No dia 21, na segunda-feira, a partir das 19h30, tem o Festival de Sanfoneiros. Nos dias 22, 23 e 24, há o recebimento de expositores e animais. No dia 25, sexta-feira, tem show musical com banda local. No sábado, dia 26, tem show musical, visita aos estandes e leilão de elite a partir das 20h. E no domingo, o encerramento com show de banda local. Em Teresina, mais uma etapa do concurso Chapadão foi realizado nesta semana. O evento estimula e valoriza os talentos musicais da cidade. A grande final será realizada no dia 28. Dos participantes, foram selecionados oito canções, sendo duas na categoria estudante, duas na instrumental e quatro na não estudante para a decisão final. E na próxima terça-feira, uma solenidade na Câmara Federal, em Brasília, vai homenagear escolas públicas que apresentaram bons rendimentos educacionais. Nós fizemos um levantamento da escola, principalmente a pública no Brasil. E pudemos avaliar o nível de educação que a escola pública do Piauí tem. Não vou dizer todas, mas algumas se destacaram. Uma delas é a escola Meio Norte. É uma escola do município de Teresina que tem patrocínio, que tem o apoio do sistema Meio Norte de comunicação. Pudemos avaliar o desempenho dos alunos, os prêmios que já conquistaram. E tive orgulho de, inclusive, visitar, como eu visitei todas elas, e pude avaliar o nível de escolaridade daquela escola ainda infantil. Também vamos homenagear a escola de tempo integral, Pedro Sá, da cidade de Oeiros. Lá, todo mundo que estuda lá passa no vestibular pelo alto nível. Além do mais, a escola de Cocal dos Alves. Lá nós temos duas escolas, uma do estado e outra do município. Onde estão os maiores campeões, inclusive, do soletrando, que houve no ano passado no sistema Globo de Televisão. Então, nós ficamos orgulhosos, além das duas escolas, que nós vamos homenagear os alunos, os professores e as escolas, e lá de Cocal, vamos homenagear a escola Teotônio Ferreira Brandão, que é do município, e a ensino médio Augustinho Brandão, que é do estado. São duas grandes escolas, onde os alunos, 80% dos alunos, passam do vestibular, inclusive das universidades públicas, que são tidos vestibulares mais difíceis. Então, isso nós temos que promover, nós temos que valorizar, nós temos que reconhecer o nível que a educação do Piauí se encontra hoje, tanto a pública quanto a privada. Quantas vezes nós, lá, quando vem a avaliação do IDEB, nós encontramos o nosso Instituto Dom Barreto, que é também uma escola, e uma escola, ela vinculada ao Instituto, com uma das melhores avaliações do Brasil, competindo com a melhor escola de São Paulo, do Rio de Janeiro, de Brasília, grandes centros econômicos, onde impera realmente excesso de cuidados com o aluno. E aqui, nem tanto, mas há uma dedicação e amor, o tamanho dos professores, que se tornou aqui uma referência nacional também, a escola Dom Barreto. Então, nós vamos homenagear, nós convidamos todos os secretários de educação, todos os deputados, todos os senadores, todos os ministros, e há um esforço muito grande de se levar, inclusive, a presidente Dilma, que já fez homenagem a essas escolas, a presidente Dilma. Por quê? Porque isso vai ter uma repercussão nacional. E quem sabe, com isso, nós possamos até oferir alguma vantagem para melhorar ainda mais a escola pública do Piauí, a escola privada, que já é também uma referência, e valorizar o nosso Estado, promovendo com o reconhecimento nacional do nosso desempenho na educação. E o Cidades fica por aqui, agradecendo o apoio da Cidas Boutique, a loja que me veste, e a você, telespectador, o carinho da sua audiência. Bom fim de semana e até o nosso próximo encontro. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho